Esse filme é legal. É demais, né? Earl Streep. Tá vendo só? Ele não aceita. É do Clint. Um dos poucos do Clint que é bom? Assim, eu sei que eu sou minoria. Eu não gosto do Clint como diretor. Eu acho ele muito supervalorizado. Eu acho. Eu acho ele também meio flat na direção. Sem criatividade a direção. Tem que admitir. Total. A direção dele é meio pobre. Apesar de eu gostar dele em tudo. Gran Torino é bom. É bom. Eu gosto. Clichezão. Ele é o velho reacionário que depois no final tem uma recarrida, entendeu? É igual Imperdoáveis. Cara, Imperdoáveis é demais, né? Sim, eu sei. Mas ele toma um último drink. É, tudo bem. Se você vê a parada, são construídas a milênios de distância. E é o clichê classudo, honesto, estiloso e maneiro. Mas assim, Imperdoáveis, se não tivesse os atores que tem, Morgan Freeman, ia ser tipo um filme B, ia ser considerado um desses faroés que o Clint fez nos anos 70. É que tem uns atores muito fodas no filme. E aí virou meio, levou um pouco o status do filme. Agora os últimos do Clint, esse Cry Mash. Esse eu não vi. Cry Mash, eu não vi. Eu vi aquele outro, a Mula, né? Isso não dá pra assistir. Esse é aquele do Sniper americano, que o cara tá com aquela boneca de plástico. Isso é grotesco. Acho muito ruim. Uns que ele faz baseado em histórias reais são muito ruins. Muito ruins. Onde do trem, as pessoas que impedem um negócio num trem de acontecer uma bomba de estourar. Nossa, esse é tão ruim, cara. Tem um também, aquele caso do Richard Duel. É, eu tô ligado. Eu tô ligado. Mas o do avião com o... Sully. É, o Sully. É legal, a história é legal e tal. Mas eu acho ele muito... É muito clichê, né? Muito... A Ponte de Média é um filme legal. É demais. A Ponte de Média é um filme muito legal. A cena da chuva é demais. Uma das melhores cenas do cinema. Esse Sully, até o clímax do filme é flat, porque o avião pousa, todo mundo sobrevive, e é uma história... Nada acontece. O filme inteiro é isso. É uma história muito curiosa, mas... Não sei lá. Mas os Estados Unidos sempre teve diretores que fizeram filmes em vários estilos e eram muito bons. Tipo, sei lá, Sidney Pollack, por exemplo, fez Três Dias do Condor. O cara fez... Aí fez Out of Africa, como é que chama em português? Com a Meryl Streep e o Robert Hedford. Puta um filme legal no... Não sei. Entre Dois Amores. Que é um monte de... Puta um filme foda. O cinema americano sempre teve esses caras, né? E ultimamente a gente tem quem? O James Mangold, né? Que faz filme de tudo quanto é tipo e tal. Esses meios operários do cinema, assim. Você não acha curioso como as pessoas têm mania, né? O público, né? De querer entender tudo do filme 100% Nossa. E aí eles julgam que o filme é ruim se eles não entendem ou se tem um final aberto ou se tem uma coisa assim. Aí o cara vai e corta os dedos mas ele nem sabe o que ele tá falando. Ele pode não ter gostado mas o cara fica cortando o dedo é para a loucona, meu irmão. Eu não entendi nada. Eu nem sabia que ele cortou aquele dedo. E é uma coisa que eu não gosto que eu vejo muito em crítico novo hoje em dia, assim, que o cara fala do filme e fala assim Não, o filme não é do jeito que eu queria que ele fosse. É sim, esse é um problema. Caralho, pelo amor de Deus. Eu queria que no filme tivesse acontecido isso desse jeito. Você tem que analisar o filme pelo que ele é não pelo que você gostaria que ele fosse. Nossa, isso me deixa fora do sério. É, eu também fico... Isso é um emburrecimento que você tá... Sempre teve isso, na verdade. Desde a época de locatura, quando eu vi, eu vi as pessoas tendo essa mesma... Esse desejo de que a coisa fosse de entendimento linear, total. Até o Pulp Fiction teve, né? Uma coisa meio de ter introduzido mais ou menos um jeito de contar uma história no filme e não linear, mas... É, mas... Então, essa é outra coisa. Quer dizer, o Pulp Fiction é um filme sensacional, mas ele não inventou nada. Ele fez coisas de filmes antigos. Então, o que eu acho que acontece muito é que, sei lá, o molecada vai ver a Netflix. Aí tem uma sessão de clássicos. Aí tem Karate Kid, Garotas da Rosa Show, tudo filme dos anos 80, que são filmes legais e tal. Mas é um desserviço chamar aquilo de clássico, né? Não dá pra chamar aquilo de clássico porque... Não dá, cara. Porque o que tá acontecendo é que tá se apagando uma parte importante da história do cinema, pré-90, que é cada vez mais difícil de você ver filmes mais antigos, entendeu? E a galera mais nova acha que o cinema nasceu com o Quentin Tarantino. A verdade é essa, né? Porque... Nossa, o Tarantino revolucionou com o filme e tal. Pô, ele... O que ele fez foi homenagear um diretor dos anos 40, sei lá, entendeu? Dos anos 50, né? O Cães de Aluguel é basicamente uma refilmagem de um filme asiático, né? O Pulp Fiction tem o negócio da mala também que ele tirou de um filme no ar. Refilmagem, né? É, cara, eu amo o Tarantino. Eu também adoro. Eu acho ele foda, entendeu? Eu acho ele foda porque ele assume as influências. Ele tipo... Brian De Palma são caras que falam não, eu faço um cinema referencial. Beleza, ótimo, entendeu? Mas dizer que ele fez novidade e tal, não fez. Ele recalchutou coisas antigas de uma maneira super competente. Eu acho ele muito foda, assim. Admiro muito. Galera escrevendo... Ah, não, isso aqui foi uma novidade. Não é novidade, entendeu? E me preocupa pra caramba o negócio do cinema de repertório estar sumindo. Porque não tem, cara. Isso é difícil, cara. Dos nomes grandes que tinham nos anos 90, na minha opinião, é o Tarantino, o Paul Thomas Anderson e o Irmãos Cohen. E os Coen e o Thomas Anderson eu acho mais interessante em questão de autenticidade. É, são diretores diferentes, assim. O Tarantino é isso. O Tarantino é tipo um Brian De Palma dos anos 90. Ele é um cara que faz filmes sobre cinema. Sobre filmes, basicamente, né? Sobre gêneros e tal. Mas é talentoso pra caramba, né? Lógico. Ele revê outro dia o Bastardo dos Inglórias é absurdo, sabe? Bem escrito pra caramba, super bem filmado e tal. Eu acho o Paul Thomas Anderson meio genial, assim, meio fora da curva. É, eu acho... Apesar de ter odiado o último dele, esse Ligorous Pizza. Eu não gostei, cara. Eu não gostei aquele do... que tem o Josh Brolin, também não gostei muito, não. Que é aquele... que é meio maluco lá. Esqueci o nome. Eu adoro o livro e eu adorei o filme. É? É, mas é um filme difícil. É, não, tipo assim, não é que eu odiei, mas acho que... Até o Mestre ali, tipo, porra, todos eu falava... O Mestre é um filme que todo mundo odeia e eu amo esse filme. Nossa, eu amo. Eu amo também. Pra mim, o Paul Thomas Anderson, assim, dessa galera, é o... E os Coen, você gosta? Qual? Os Coen. Adoro os Coen. Ultimamente, não tenho feito filmes muito legais, mas o que eles fizeram... Eles fizeram ultimamente, né? Ah, ele fez uma adaptação de Shakespeare com o... É, um deles, né? Com o Denzel Washington, um deles, é. Eu achei que ela suga aquele filme, mas... Não, legal, mas nada demais, assim, né? O Buster's Club eu achei legal também. Divertido, mas nada... Não dá pra comparar com Fargo, com Onde os Fracos Não Tem Vezes. Onde os Fracos Não Tem Vezes eu acho que é um filme perfeito, né? Perfeito, perfeito. Eu falo isso, ó. É o único filme que eu acho que não dá pra você tirar, colocar nada. É impressionante. E não tem trilha sonora, que é muito difícil você fazer um filme sem trilha sonora. Não tem nenhuma trilha sonora. Só no crédito. Ah, é? É. Pô, você não sente falta. É fantástico, cara. Tem uns filmes que... Eu prefiro aquele do meu irmão. Cadê você? Esse é demais. Esse é foda. Aquele do Alien, também, como que é o nome? Do... O Billy Bob Thornton. O Alien. O Homem Que Não Estava Lá. O Homem Que Não Estava Lá. Nossa, bom pra caramba, cara. É um barbeiro. É, bom pra caramba. É mesmo o Raising Arizona, filmes antigos. Animal. Blood Simple. Esses filmes são maravilhosos, assim. Eu me lembro de ver o Blood Simple, Gosto de Sangue, chamando o Brasil, né? No Festival do Rio, acho que 86, assim. Não conhecia nada dos Coen, foi o primeiro filme dele. Nossa, a gente ficou louco, assim. É muito louco, né? Muito, muito bom filme. Mas eles não seguiram essa linha super séria, assim, né? Ah, depois eles fizeram o Fargo, né? Que é uma paulada, né? Mas tem uma comédia, né? Também ali. É, mas o Blood Simple era meio... Pra você rever agora, ele é meio humorista, assim. O cara fica com a mão presa na janela, a mulher dá uma facada. É muito legal. A mulher é a Frances McDormand, né? Que é casada com um deles e tal. Eu curto muito. O Lebowski é bom também. Como? O Lebowski... O Lebowski é maravilhoso. Eu gosto, mas não é dos que eu mais gosto. A galera gosta demais do Lebowski. Eu acho muito legal. É o personagem, né? Ah, mas o John Goodman tá muito engraçado no filme. Não, todos os personagens, eles são meio... Mas, cara, os Coen, até os filmes que todo mundo achar ruim, você vê, assim, eles são melhores que a média. O Matador de Velhinha é melhor que a média, assim. É que o original é muito bom, né? É? O original, o Ale Guinness, inglês dos anos 50, fantástico, Lady Killers, fantástico. Mas é legal esse filme. É legal, é legal. A galera odiou esse filme, né? É, eu acho que muita gente comparou com o original e realmente fica difícil ali. O original é fantástico. Qual o outro que fala mal? Aquele com o George Clooney, qual que é o nome? Não falam mal desse filme. Intolerável Crute, sabe? Sei. Tipo, não é ruim, sabe? Você vai ver com a média dos filmes. É. Outro cara que eu acho que é muito acima da média é o que fez Traffic lá, como é que chama? Soderbergh. Sim. Esse cara, eu achava ele ruim e depois quando eu envelheci eu comecei a gostar mais. Pô, ele tem uns filmes muito legais. Quando veio aquele Traffic, sabe? É maravilhoso. Eu achava meio simplista a trama às vezes, sabia? É. A trama... Eu achava assim, o cara... Esse Tarantino, esse cara Soderbergh, aquele Shyamalaya, por bem ou por mal, eles têm uma... O Shyamalaya não aguenta. A coisa que você meio que... Pô, esse filme aí ou é do cara ou é de alguém que está imitando ele, mais ou menos, né? Os caras têm uma impressão digital no jeito de contar a história, né? E o Soderbergh, ele é fotógrafo também. Então o Traffic, ele fotografou também o filme. E é legal porque o filme, ele tem várias cores, né? Quando você... Quando ele vai para o México, ele é mais laranja. É muito bacana, assim. Quando ele está naquela coisa de Washington, né? Porque o filme é sobre tráfico de drogas nos Estados Unidos, mas em várias... por várias óticas ali. Eu acho um filme genial o Traffic. Os 13 Homens de um Segredo. É, mas aí ele faz essas coisas comerciais também, mas ele fez o Aaron Brockovich, que é bem legal também. O cinema comercial bacana, bem feito, né? Ele fez muita coisa, o Soderbergh, né? Fez muita coisa. Tem aquele Sex Lies Videotech. Foi o filme que revelou ele. É legal esse filme. É muito legal esse filme. É bem independentão, né? Muito legal. Eu não gosto quando os filmes têm esse tom oito homens de um segredo, tipo... Sabe quando assim você sente... Onze homens. Onze homens. Porque teve treze, doze... Ah, é? Eu vou te falar, olha, quando parece que a filmagem... Todas as celebridades foram para um resort de férias e estavam cagando para qualquer coisa que estava acontecendo ali. Estavam comendo, todo mundo bebendo, gravavam três horas qualquer lixarama ali bem filmada. É porque o original foi isso. O original era com o Rat Pack, né? Era com o Sinatra, né? O Sinatra e tal, que era exatamente essa pegada, né? Eu vejo esse filme meio que uma homenagem, quer dizer, é uma refilmagem, mas eu entendo o que você diz, eu concordo também. parece que não é um filme sério, assim, né? É um filme que eles estão se divertindo mais do que a gente que está vendo, assim, né? Entendeu? Mas o Soderbergh é meio... Não, ele é bom. Aquele contágio, é maneiro esse filme. Pô, e o filme dele com o George Clooney e a... do assalto que eles ficam presos dentro da... Jennifer Lopez. É maravilhoso esse filme. Out of Sight. Out of Sight. Ah, já ouvi esse filme. É legal pra caramba. Não lembrava que era o Soderbergh. Eu fiz as entrevistas desse filme em Los Angeles com o Clooney e com a Jennifer Lopez. Acho que foi bem legal, assim. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?